Desce de apagar da minha vida Que você tem o diferencial De comprar, não somente Esse copo, seja Óculos, seja essa, você gostou Você gostou aí, essa parte aqui, Rafa? Não, né? Ficou bom? Mas em casa O povo deve ter gostado, se você gostou Se você, ah, quer Sacanear também os seus amigos, as suas amigas Quer fazer alguma surpresa Você tem que vir aqui pra Balas e Companhia, Balas e Companhia Além de ter os melhores produtos Entrega especial, aí o pessoal Vai fazer entrega numa boa, você vai fazer Suas compras aqui, qualquer valor E o pessoal vai entregar pra você aí na sua casa, na sua empresa Balas e Companhia, acompanha aí Junto com a gente, que a gente vai estar mostrando Pra você, não somente essa novidade Óculos aqui, neon, você vai estar Comprando tudo isso aqui, que a gente já mostrou Da última vez aí, que foi papel de arroz Aí com a foto do seu filho Da sua filha, a única loja Na cidade de Araguari que faz Esse trabalho aí, desse papel de arroz Que a gente está mostrando pra você, é aqui Na Balas e Companhia We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal, Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands Tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royals Royals It's the one in our blood That kind of locks just aim for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler Ruler You can call me Queen Bee And baby, I'll rule Vai fazer a festa do seu filho Da sua filha Para tudo E vem aqui pra Balas e Companhia Balas e Companhia E você, além de encontrar O que a gente já mostrou pra você Vai encontrar os balões aqui As mais variadas cores Pra fazer aqueles desenhos Pra fazer cachorrinho Pra fazer coração Tem ainda aqui Muita coisa legal Pra você estar fazendo as suas compras Aqui na Balas e Companhia Somente a Balas e Companhia Não cobra entrega Não cobra taxa de entrega Então você vai fazer as suas compras Numa boa Vai ter um atendimento super especial Vai estar fazendo as suas compras Seja pra comprar confete Pra fazer aquela festa Igual a gente já mostrou Aquela festa aí Dos anos 60 Vai fazer festa numa boa As festas que você precisa Pro seu casamento Pra comprar tudo que você precisa Aqui na Balas e Companhia Então você tem que parar tudo que tá fazendo E vir pra cá aproveitar E a Balas e Companhia Aberta Até as 17 horas aos sábados Então até as 5 horas da tarde Do sábado Você pode fazer as suas compras Ah, vou sair com a galera da faculdade Quer curtir aí numa boa Aí você fala Aqueles copos coloridos aí Que você vê em casa Você vê as festas Vou até pegar isso aqui Pra te mostrar bem de perto As cores Mais lindas as cores aí Pra você tá fazendo as suas compras Festa Você vai fazer a sua festa Você vai fazer a sua comemoração Na sua empresa O aniversário Passa primeiro Aqui na Balas e Companhia Balas e Companhia É a sensação da cidade de Araguari Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.